Oh Ana, oh Ana! Diga! Uma chuvinha ali pro bolo do seu pai e pro bolo do seu pai que eu vou fazer Pra quanto? Descão de 50 reais, ou 60, qualquer coisa se quiser me dar aí Pra fazer o que? Um bolo pra seu pai É porque... Não dá pra gente, não dá pra gente dar o ano que eu sou fez o mesmo Se quiser me dar todo também eu aceito, né? Não, não dá 50 reais ainda tem 60 renda Tá bom, obrigada aí. Agora é pra fazer o bolo, viu? Tá bom. Vai lá, mano, cara, para esse meu bolo aí. Ô, Rana, vem aqui para lá, para tu ver o bolo que eu vim para teu pai. Deixa eu ver. Olha aí, eu vou ser. E por que tá com o nome de vovó no bolo? É, não, é porque eles falam no meu dia, mano. Tu tá me roubando, Guilherme, tá com o nome de vovó. Oxê, eles pensaram no meu dia, tem que o bolo... Economizaram. Tu roubou meu dinheiro. Ah, que eu roubei. Tu me pediu 60 reais para botar o nome de vovó no bolo. Isso aqui foi mais 300 reais, mano. Aonde? Com o nome de vovó no bolo? Tu não disse que era papainha? Não, é porque você é para seu pai também. Ó, Guilherme me roubou, pediu 60 reais, dizendo que era para fazer o bolo para você e botou o nome de vovó no bolo. Esse cachorro, esse bolo aqui, ele não tem nada a ver com esse bolo, não. Esse bolo aqui. Quem fez esse bolo foi o corpo do pai dele, para a mãe dele, para a avó dele. Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com o bolo fazendo dinheiro e outra coisa. Eu não conheço ele fazendo bolo. Aí ele arrecadou para a safadeza dele. Me dê meu dinheiro. 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 Entrando no dinheiro dela, Guilherme. Me dê meu dinheiro. Me dê meu dinheiro. Me dê meu dinheiro. É, seu infeliz, você vai comer esse bolo aqui. Você vai comer esse bolo aqui, seu miserável. Ó, não deixa aquela peste chegar aqui perto não, que eu não duvido de destruir isso daqui não. Ele já carregou 60 reais de rana. Eu quero que ele venha hoje, eu quero dar um banho nele lá, tem desgraçado. O pai dele mandou fazer o bolo para a mãe dele. E o infeliz vem roubando, arrecadando ele, para agachar com safadeza, com vaquejada nesse cachorro. O menino não pode ser mais safado do que esse cachorro, não. Olá galera que curta os vídeos de Aroldo Bal, é o Rei das Serpentes aí do YouTube. Galera, hoje eu vim aqui nessa tarde maravilhosa, aproveitar aqui o brilho dessa paisagem, para agradecer aos meus seguidores, aos meus amigos, as pessoas que estão interagindo aí, no dia a dia, em contato com o Rei das Serpentes e os nossos conteúdos. Galera, eu acabei de completar 45 anos e recebi um monte de felicitações desejadas aí pelos meus amigos, pelos meus fãs, meus seguidores, pessoas que me admiram, devido aos conteúdos que a gente leva aí para as redes sociais. Então, a forma de eu agradecer a todos vocês, é gravando um vídeo, deixando aqui esse carinho bacana para todos vocês também, felicidade a todos vocês que fazem parte aí da família Rei das Serpentes. Só para você ter uma ideia, talvez os meus seguidores, as pessoas que me acompanham nas redes sociais, não tenham esse conhecimento, mas eu nunca tive um aniversário de surpresa, eu nunca tive aquele bolinho feito aqui, eu chegar aqui e ter uma surpresa por pessoas que lembrou da minha existência, lembrou que meu aniversário seria no dia 12 de outubro, é também aí o dia da Nossa Senhora Aparecida. Então galera, vê só, eu sou esse sertanejo que resolvi levar vídeos aí para o YouTube e mostrar para a nossa galera um pouco de conhecimento, mostrando a importância que esses animais que a gente mostra aí, tem, levando a realidade do universo das serpentes, mostrando que esses animais têm grandes importâncias para a natureza e muitos deles não representam risco nenhum para o ser humano. É que nem a gente tem mostrado aí em vários vídeos, que muitas serpentes nem atacam, mesmo você agredindo o animal, você machucando, você pegando, mesmo você tendo contato com esse animal, o animal da natureza não vai te atacar. Então, esses conhecimentos seriam meus, eu aprendi isso convivendo com esses animais no dia a dia aqui na fazenda e assim a gente chegamos a um público bem alto. Aí assim eu tomei essa decisão de levar para o YouTube, gravar esses vídeos aí para o YouTube, e assim a galera abraçou a causa com força e hoje a gente está aí, a gente juntando nossas redes sociais, a gente já está nos ultrapassando aí os 3 milhões de seguidores envolvendo as nossas redes sociais e a nossa equipe, Família Rei das Serpentes, não é verdade? Então, hoje eu estou super feliz, recebi, eu recebi muitas felicitações de muitos seguidores, ou seja, se eu fosse responder de um a um, eu não ia conseguir responder, eu acho que eu ia ter que passar o ano todo para responder, porque foram mais, eu acredito que eu recebi mais de 100 mil mensagens de felicitações no dia do meu aniversário. Então, a forma de eu agradecer é essa, eu venho aqui, aproveito essa paisagem maravilhosa, dessa tarde de sol, e agradecer a vocês, meus seguidores, a você, meu amigo, a você que tirou aí o seu tempinho para me desejar aí felicidades, e interagir, e passem essa mensagem de carinho, beleza? Só tenho a agradecer a todos vocês, sintam-se abraçados aí por Haroldo Bauer, o Rei das Serpentes, você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, que é de grande importância, se tiver alguma dúvida sobre os vídeos que a gente traz aqui para o YouTube, se você tiver alguma dúvida sobre os conteúdos que a gente apresenta aqui, deixe seu comentário aqui por baixo do vídeo, que eu, Haroldo Bauer, vou estar por trás da telinha para interagir com você, meu fã, você, meu seguidor, você que curta os nossos conteúdos, dá aquele joinha, aquele like aí para ajudar, compartilha os nossos vídeos, e é isso daí, estamos juntos. Tá aí mais um belo vídeo aí de Haroldo Bauer, o Rei das Serpentes, para essa galera que curte essa natureza. Tá valendo aí, Juninho, pode parar. Tchau.